Oi meus amores, tia Dai aqui e olha que fofinha essa casinha que eu trouxe para pintar com vocês hoje e já comecei pintando as paredes de amarelo, vocês viram né pessoal? Olha que fofinha que está ficando a nossa casinha. Que cor que vocês querem o teto da nossa casinha? Ah, tá bom, vermelho né? Então tá bom, o nosso telhadinho vai ser vermelho. Pessoal, se vocês gostam de pintar desenhos aqui com a tia Dai, se você gosta de assistir nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? O gostei é o joinha para cima. Todas as vezes que você clica no gostei, você está dizendo para o YouTube que você gosta dos nossos vídeos. E assim, sempre quando tiver vídeo novo aqui, ele vai encaminhar para você assistir, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum vídeo legal, porque todos os dias tem vídeo novo aqui e são vídeos bem legais, sabe por quê? Todo desenho que a tia Dai pinta aqui, ela pinta com muito amor e carinho para vocês, tá bom? O que vocês estão achando da nossa casinha pessoal? Ah, que bom, fico feliz que vocês estejam gostando, tá bom? Bom, agora vocês sabem né? As folhas da árvore é verde, então não tem nem muito o que fazer aqui. Embaixo no chão também é verde, mas a nossa casinha está ficando bem fofinha, sabe por quê pessoal? O amarelo com vermelho combinou muito. E aí a tia Dai fez as florzinhas da mesma cor, para que a nossa casa ficasse ainda mais charmosa. Por isso que ela está ficando muito linda. E claro, tem um segredinho especial. Ela está ficando linda porque eu estou pintando junto com vocês. A tia Dai ama pintar desenhos e conversar muito com vocês aqui no canal. E eu espero que vocês também. Não esqueça de deixar seu gostei, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Beijo, beijo. Amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!